Chegamos agora à terapia psicoteológica, passo 5, que é a continuação do processo interventivo, onde especificamente nós vamos falar sobre o compromisso e processo de mudança. Lembrar que a terapia psicoteológica começou desde o passo 1, quando foi acolher a pessoa em atendimento. Então todo o processo terapêutico começou a partir daí. Mas é agora no passo 5 que esse processo terapêutico realmente vai passar por a sua parte mais importante. Então essa disciplina, especificamente o passo 5, é a mais longa, a mais complexa e a mais importante de todo o processo terapêutico. E é muito importante que você que está participando do nosso curso leve muito em consideração tudo o que será falado agora nesta disciplina. Para início do nosso assunto, vamos reler uma frase de Dale Carnegie, que fala Só há uma maneira sobre os céus para conseguir que alguém faça alguma coisa. E consiste em fazer com o que queira fazer. Lembrem-se, não há outra maneira. Desde o início dessa sexta parte do nosso curso, aonde nós procuramos apresentar a psicoteologia aplicada a um atendimento clínico breve, Temos apresentado esses sete passos do modelo clínico de terapia psicoteológica. Já abordamos o passo 1, acolher e confortar a pessoa atendida. O passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa atendida. O passo 3, identificação e análise da situação problema. O passo 4, processo interventivo. Trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Agora nós continuaremos com o passo 5, processo interventivo, tratando especificamente do compromisso e processo de mudança. Os passos 6 e 7, análise do autocontrole e alta terapêutica e acompanhamento, ficarão para outro momento. A nossa ênfase, então, está no passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Agora é importante que a pessoa tenha em mente termos como desejo e motivação, recursos internos e externos, postura de mudança, reestruturação cognitiva, a fim de levar a pessoa à resolução, acertando contas com o passado, a entender conceitos de vergonha e culpa, confissão e reparação, perdão e administração da perda. O que se pretende com o passo 5? Primeiramente, é preparar a pessoa para assumir um compromisso de mudança e iniciar o processo de mudança propriamente dito. Toda psicoterapia, em especial a psicoterapia psicoteológica, ela é essencialmente uma psicoeducação. Quando nós falamos em psicoeducação, nós temos três focos em mente. Primeiramente, conduzir a pessoa ao autoconhecimento, identificar se precisa mudar algo em sua vida e o que precisa ser mudado. Isso nós já falamos no passo 4 abordado anteriormente. Em segundo lugar, ajudar a pessoa a identificar se realmente deseja mudar o que é necessário mudar. Analisar se tem recursos internos e externos para efetuar as mudanças. Assumir uma postura de mudança e iniciar as mudanças propriamente ditas. Isso é o que nós estaremos abordando agora ao longo do passo 5. E, posteriormente, preparar a pessoa para ser autoterapeuta. Isso nós veremos no passo 6. Aliás, nós estamos preparando a pessoa desde o início a ser autoterapeuta. Bom, em resumo, quando nós falamos no passo 5, surge uma pergunta. Por que as mudanças são tão necessárias no processo interventivo? Antes de entrarmos no processo de mudança, dê uma relembrada no esquema cognitivista. Nós já falamos que o ambiente externo, AE, como também o ambiente interno, AI, podem gerar vários tipos de eventos ativadores, o EA. Esse evento ativador vai ser filtrado pelo esquema mental que a pessoa tem, mas o evento ativador vai gerar uma resposta ou reação. Essa resposta ou reação poderá ter alguma consequência que vai funcionar como um evento reforçador ou um evento punidor, de tal maneira que a resposta vai ser reforçada ou a resposta vai tender à extinção. Lembre-se também que o próprio esquema mental é uma consequência das respostas que a pessoa vai apresentando. No esquema mental, nós temos o pensamento automático, as crenças condicionais e as crenças nucleares. E sabemos que todo esquema mental é formado por fatores biológicos, incluindo os filogenéticos, também por fatores sociogenéticos e fatores ontogenéticos. No processo de mudança, a primeira coisa que nós temos que destacar é o desejo e motivação para a mudança. Ora, no passo 4, nós já falamos que a pessoa precisa identificar várias coisas em sua vida, várias coisas em seu ambiente, várias coisas em seus relacionamentos que precisam de mudança. Mas agora, no passo 5, o destaque é o seguinte, é preciso saber se a pessoa realmente deseja mudar. Ela saber que tem que mudar é uma coisa, mas se ela sabe que tem que mudar e não quer mudar, não adianta absolutamente nada. Temos que lembrar que mudanças sempre implicam em escolhas e também em responsabilidades. Mudança é escolher algo. Lembrar que em toda mudança sempre haverá ganhos e perdas, tanto no aspecto material, como no aspecto emocional, social, etc. E temos que lembrar também que para que uma mudança ocorra, a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço por isso. Então, a mudança em si vai implicar em responsabilidades, ou seja, o principal responsável pelo processo de mudança é a própria pessoa em si. Temos que lembrar também, já que nós estamos falando sobre mudança, a pessoa precisará sair da sua zona de conforto, porque muitas vezes, por pior que seja a situação da pessoa, ela já está adaptada àquilo. Mas agora ela vai precisar tomar uma atitude ativa, deixando de lado a passividade e a inércia e realmente fazer algo que a leve à mudança. Tem que entender também que toda mudança implica em correr riscos e muitas mudanças poderão não dar certo ou até trazer consequências nada agradáveis. Mas se a pessoa não tentar mudar, como que ela vai saber? E um outro ponto extremamente importante, a pessoa precisa abandonar os problemas de estimação que servem de muletas para que essa pessoa justifique suas próprias culpas e as transfira para outras pessoas. Em outras palavras, a pessoa realmente tem que entender que vai mudar e tem que começar o processo de mudança propriamente dito. Diante disso, temos alguns questionamentos. A pessoa está motivada a iniciar o processo de mudança? Já falamos sobre motivação e o que leva uma pessoa a estar motivada. A pessoa está motivada a permanecer no processo quando as dificuldades começarem a se avolumar, porque surgirão com certeza dificuldades. O difícil não é iniciar uma mudança, o difícil é manter o processo de mudança e mais do que isso, uma vez conseguida a mudança, é se manter nessa nova situação de mudança. Então, a pessoa está motivada a permanecer no processo porque as dificuldades com certeza surgirão. E um outro ponto extremamente importante, uma outra questão. O desejo de mudança é algo interno da pessoa ou existe em função da exigência de terceiros? Qualquer pessoa pode mudar em função de exigência de parentes, amigos, cônjuge. Agora, temos que lembrar que se a pessoa mudar, mas não for o seu desejo interno, qualquer mudança vai ser meramente superficial. A mudança tem que ser algo interno da pessoa, tem que ser algo que ela queira fazer, porque caso contrário, o efeito acaba não sendo tão positivo quanto desejaria que fosse. Lembrar que sem motivação pessoal para mudar, nada muda. Muitas vezes o conselheiro, o terapeuta, passa da condição de terapeuta, da condição de conselheiro, para a condição de coach, motivador pessoal. Pois se a pessoa não estiver motivada a iniciar o processo de mudança e nem puder ser incentivada a isso, qualquer tentativa de mudança, por mais necessária que seja, poderá resultar em fracasso. Agora é o momento de fazer uma pequena recapitulação nas teorias motivacionais para a mudança de vida e o terapeuta saber utilizar, saber aplicar essas teorias na vida da pessoa que agora está em terapia, que agora está em aconselhamento. O que nós desejamos, primeiramente, é provocar mudanças na vida da pessoa. Então é necessário que a pessoa tenha o desejo e motivação para a mudança. É necessário que a pessoa tenha mecanismos de enfrentamento, o ME, é que a pessoa assuma uma postura de mudança, que a pessoa tenha consciência de tudo o que estará passando a partir desse momento. A pessoa tem que saber lidar com a reestruturação cognitiva, passar pelo processo de resolução e, posteriormente, fazer o teste de realidade. Entenda que essas mudanças, com exceção do teste de realidade, todas essas mudanças são feitas agora, no passo 5. Mas olhem que as mudanças vão atuar, em primeiro lugar, nos esquemas mentais, ou seja, pensamento automático, crenças condicionais e crenças nucleares. Já abordamos alguma coisa sobre isso no passo 4. Ora, se nós mudamos os esquemas mentais, então, com certeza, nós também estaremos mudando. As respostas e as consequências das respostas, que seriam o segundo passo do processo de mudança. Somente após isso é que nós pensaremos realmente nas mudanças no ambiente externo e no evento ativador. Bom, nós começaremos agora a falar sobre esse processo de mudança propriamente dito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.